Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre um filme, um dos filmes bons da carreira de Nicolas Cage Pegue-su, o passado te espera Vamos ver o que eu achei desse filme Roda a vinheta Sabe quando você julga saber tudo sobre uma pessoa? Você acaba não sabendo nunca tudo sobre uma pessoa Brincando de maneira muito inteligente dentro da tese de que a teoria do impossível possa ser possível No ano de 1986, inclusive no ano que eu nasci Estreava nos cinemas mundiais a comédia repleta de fantasia Pegue-su, seu passado a espera Dirigido pelo Francis Ford Coppola e com grandes astros da época e futuros também Como a Kathleen Turner, Nicolas Cage, Jim Carrey, Joe Allen e Ellen Hunt O longa metragem, inspirado em partes por uma canção do músico e um dos pioneiros do rock'n'roll Buddy Holly, nos faz uma mesma pergunta a todo instante Na trama, conhecemos a Pegue-su, uma mulher de meia-idade, mãe de dois filhos Que está prestes a se divorciar do marido Charlie Por conta das inúmeras traições por parte dele E do distanciamento que o mesmo mantém de sua família Deixando outros assuntos serem mais importantes Durante um baile de comemoração de 25 anos da formatura da turma do High School Inclusive, onde Pegue conheceu o Charlie A protagonista desmaia E acaba indo parar 25 anos atrás Onde assim, revive momentos Tentando driblar algumas escolhas E seguindo um novo caminho Ou será que não? Memórias, experiências O grande pulo do filme É buscar recriar momentos na vida de uma mulher Que vivia um cotidiano sem muito brilho E a colocar de volta ao tempo Onde tomou as principais escolhas que moldaram toda a sua vida 25 anos para trás E antes do homem pisar na lua O mundo era muito diferente E Pegue e entra em conflito a todo instante Seja nos caminhos iniciais de seu namoro com Charlie Outros possíveis amores da época que aparecem em seu caminho O roteiro acedado pelo Jerry Ledlin e a Arlene Charlie É um reflexivo recorte sobre escolhas em uma época de juventude Onde todos os sonhos eram possíveis de serem imaginados Indicado a três Oscars Pegue e suça o passar da espera É um filme pouco falado pelos cinéticos As dúvidas de uma futura divorciada Uma viagem no tempo E os conflitos sobre as escolhas perdidas em suas memórias São alguns dos bons ingredientes desse ótimo trabalho do Coppola E aí pessoal, vocês já assistiram esse filme? Gostaram? Escrevam aqui na nossa caixinha de comentários Gostou do vídeo? Dá aquele like Gostou do canal? Se inscreve Um forte abraço E até o próximo vídeo Gostou do vídeo